Não, não vai embora Por favor, fique comigo Te amo tanto, não mereço este castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, defendo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo este segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Roberto Neto, ao vivo É só paixão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo este segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Agora, você precisa só mudar mais um pouquinho Roberto Neto ao vivo meu irmão, aqui é só paixão Um grande abraço em especial o meu estado da Bahia Alô Candeias, Feira de Santana, Salvador E a minha querida Irecê, se bora comigo Deu ex-amor se não compende muito Dê-me uma chance pela última vez Posso apelo de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Faz comigo um fim de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Um abraço aos meus amigos Carlinhos da Fita E João Rufino na cidade de Irecê Toque em meu rosto, se aquece em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Essa vai para os meus amigos Seu Divaldo e Raimundo Oliveira Em Jussara, Bahia Canal Nostálgico Música com qualidade do Youtube Como geólogo do seu coração Deixe que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de afé No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Como geólogo do seu coração Deixe que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de afé No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Roberto Neto ao vivo Telefone 74-641-5584 E essa vai pra toda a galera da minha querida Igrecer Se algum dia a minha terra eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na estação Eu sentirei no coração A alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar Um abraço bem especial Um abraço bem especial a toda a galera de Jussara São Gabriel, América Dourada, João Dourado Cafardaú, Nulungu do Morro, Sol Soares Canarana, Barro Alto, Barra do Vênus, Iripeba Iripeba, 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 Lapão, Alope Dutra Ibaí, Central, Itaclaçu da Bahia Chique, 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 Gentil do Ouro Barra do Rio Grande Todo o estado da Bahia Todo o Brasil Um abraço bem carinhoso do Roberto Neto Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar Eu só quero que você permaneça Minha amiga como sempre foi Se erramos por favor esqueça Se errei por favor me perdoe E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente E que culpa tem você se me entregou tão de repente Não se acanhe e esqueça o que houve sem rancor Amizade acabou nos levando ao amor Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando em amor tão imenso Pode ir além Como nós que possermos amigos Amamos também Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que acontecer Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade silenciaram Dois amigos que de tanta amizade se amaram Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando em amor tão imenso Pode ir além Como nós que possermos amigos Amamos também Como nós que possermos amigos Amamos também Como nós que possermos amigos Mas aqui eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa Vou depressa E levo o meu amor nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até Só em pensar E se canto Só o seu nome Eu quero gritar Mas eu grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu morro De saudade E de amor Por você Ai que vontade De gritar Seu nome Bem alto No infinito Dizer Que o meu amor É grande Bem maior Do que o meu próprio grito Mas só falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Sabe seu nome Eu grito só Meu bem Roberto Neto Roberto Neto É só paixão E não conto Pra ninguém Pra ninguém Sabe seu nome Eu grito só Meu bem Eu grito só Outra vez Eu cheguei Tarde E te encontro Acordada E me olha Com desejo Mas não me pergunta Nada Trago o cheiro De outro alguém E o sono De outra cama Mas me abraça Com ternura E jura Que me ama Tenho te esquecido Tanto Nos lugares Onde andei Já dormi Em outros braços Em outras bocas Acordei Hoje Hoje eu voltei Pra casa E tão Minha Te encontrei Descobri Que eu Te amo Quando Eu Te abracei Hoje Eu sei Hoje Eu sei Que na rua Ninguém Me adora Enquanto Aqui Dentro Amor Me Devora É aqui Que mora Felicidade Hoje Eu sei Hoje Eu consigo Ver O que Antes não via O Seu encanto A sua Magia E só Com você Faço amor De verdade Tenho te esquecido Tanto Nos lugares Onde andei Já dormi Em outros braços Em outras bocas Acordei Hoje Eu voltei Pra casa E tão Minha Te encontrei Descobri Que eu Te amo Quando Eu Te abracei Hoje Eu sei Hoje Eu sei Que na rua Ninguém Quem Me adora Enquanto Aqui dentro Amor Me devora É aqui Que mora A felicidade Hoje Eu sei Hoje Eu consigo Ver O que Antes Não via O seu encanto A sua Magia E só Com você Faço amor De verdade Eu quero agradecer a todo o Brasil pelo carinho Especialmente o meu estado da Bahia E a minha querida região de Irecê Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você Apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço Você Me dizia Amor Que saudade De repente Em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu De repente Em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Num delírio de felicidade Em soluço Você me dizia Amor Que saudade De repente Em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu De repente De repente Em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Meu bem Como é maravilhoso sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver Você fala por aí Que não me ama Você jura Que já não sente mais nada Mas a noite É pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita Você deita Mas o sono te levanta Faz de tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Quem chora Quando se esquece Rasca Não se rapisca Quem rola Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí Que não me ama Você jura Você jura A noite A noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado Eu e o meu nome Eu e o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas São sintomas de paixão mal resolvida Tem de amor Tem de amor mal acabado Você deita Eita Mas o sono te levanta Faz de tudo pra dormir Não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece E rasga Não se rapisca Agenda Quem esqueceu Não chora Quem rola Pela cama Se ainda Perde O sono É que ainda Me ama Canal Nostálgico Música com guardade No Youtube Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia Você era uma menina feia De chinelinho dos pés Sempre despenteada Saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira Na colheta do café Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita E atraente Um encanto De mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Lembra Ai quem me dera Se eu pudesse agora Voltar de novo Ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você Iria ficar tão bonita Não usa mais Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália de amarra Ficou moderna agora Lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no andar O tempo O tempo transformou Aquela menina feia No corpinho de sereia O encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai quem me dera Se eu pudesse agora Voltar de novo Ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda Lembro-me ainda Como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Eu sou um caminhoneiro E vivo na estrada Distante de alguém Que tanto me ama E pensando nela Eu fico torcendo Pra chegar depressa Um fim de semana Ao fechar os olhos Parece que vejo Meu bem Me abraçando E dizendo assim Três noites Apenas É pouco demais Pra quem ama tanto Isso não satisfaz Eu quero você Toda noite Pra mim E falando isso Me beija Me assanha Me aperta Me arranha De tanto calor Ai ela chora 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 E nada Me diz E neste momento Eu me sinto feliz Ao ver ela chorando De tanto amor Na chuva da estrada Eu nunca vacilo Em casa eu uso O mesmo sistema É tanta paixão Transformada em saudade Pra ser destruída Em três noites Apenas Serão quatro noites De novo Distante Cada um Curtindo A sua vontade Na sexta Eu volto Pra casa De novo Será Mais um fim De semana Gostoso Vou ouvir baixinho A boca E saudade E falando isso Me beija Me assanha Me aperta Me arranha De tanto calor Ai ela chora 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 E nada Me diz E neste momento Eu me sinto feliz Ao ver ela chorando De tanto amor De tanto amor De tanto amor Me diz agora Qual foi o preço Que ele pagou Pra levá-la de mim Me diz agora qual foi o preço Me diz agora qual foi o preço O que é que ele tem que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado seja como for Vou cobrir a proposta Que ele lhe fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho Eu lhe dou ternura Se ele der afeto Eu lhe dou afeição E se for dinheiro Eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele me prender Eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto Eu lhe tiro a dor Já estou disposto A lidar minha vida Para não perder Essa guerra de amor Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado seja como for Vou cobrir a proposta Vou cobrir a proposta Que ele lhe fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho Eu lhe dou ternura Se ele der afeto Eu lhe dou afeição E se for dinheiro Eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele me prender Eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto Eu lhe tiro a dor Já estou disposto A lidar minha vida Para não perder Essa guerra de amor É neste sonho Que eu me encontro Eu não resisto Entrega os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a imaceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lançol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Você é o meu lanço Você é o meu lanço É diferente, nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu anzol Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Um abraço a todos os ciganos do Brasil Em especial meus amigos, Tairone, Zezito, Manolo e Cigano Alô Maranhão, em breve estaremos aí Um grande abraço bem especial também a toda minha galera de Irecê E a todo o estado da Bahia Roberto Neto ao vivo É só paixão É neste sonho que eu me encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lançol Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Você me toca É diferente Nada sufoca Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lançol Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Um abraço a todos os ciganos do Brasil Em especial meus amigos, Tairone, Zezito, Manolo e Cigano Alô Maranhão Em breve estaremos aí Um grande abraço, bem especial também a toda minha galera de Irecê E a todo o estado da Bahia Roberto Neto ao vivo É só paixão Amigo, se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo, lave as mãos, pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo, pra chegar a esse ponto Amigo, tanta coisa acontecer Eu me ponho o seu favor Amigo, não se bate em quem se veja Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Desejando mais amor De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo, não se bate em quem se ama Roberto Neto É só paixão Meu coração só faz loucuras Se é por amor faz tudo errado Quando está bem ele procura Mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir, me vestir de outra maneira Me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos e amar Quero fugir dessas loucas Paixões que me arrastam Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir de outra maneira Me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos e amar Quero fugir dessas loucas Paixões que me arrastam Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos e amar Quero fugir dessas loucas Paixões que me arrastam Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Roberto Neto Vol. 2 Ao vivo É só paixão É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Ah, 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 ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.